Nosso assunto de hoje, animais, a adoção consciente e a gente vai falar de um assunto também que é muito sério, né Silvana? Maus tratos. Existe muito isso ainda hoje? Existe, infelizmente existe. As pessoas têm em mente que maus tratos é só quando você machuca um animal, você bate no animal. Não, os maus tratos vão muito além disso. Você não prestar assistência médico veterinário é maus tratos, você deixar o cachorrinho amarado numa corda ou numa corrente curta é maus tratos. Você privar ele de sombra, deixar ele no sol, deixar ele no frio, deixar ele muito tempo sem comer também é maus tratos. Você deixar ele na rua, né? Ah, eu não quero mais, vou abandonar. O abandono é maus tratos animais. Então, a gente está numa campanha aí para mostrar para a população o que é maus tratos animais. Tem um material bonitinho, impresso, né? Explicando, falando da lei também. Isso, outra coisa bem importante, hoje a pena é de reclusão, tá? Então, foi alterada, uma vez a lei era, o crime era de menor poder ofensivo, dava só pagamento de um serviço comunitário, cesta básica, hoje já é de reclusão. Então, a pessoa vai responder a um processo criminal e ela vai se incomodar, vai precisar de um advogado e vai ter antecedentes criminais. Então, a lei endureceu nesse sentido. Vai beneficiar, está beneficiando, mas as pessoas ainda faltam muito, muita conscientização. Outro assunto sério também que a gente acompanha nos noticiários, o envenenamento de animais. É, o envenenamento. Tanto é que a gente fez um flyer, né? Só sobre o envenenamento dos animais. O que que acontece? Muitos gatos e cães são envenenados, principalmente gatos. E é muito difícil de você descobrir quem que foi que envenenou. Porque a pessoa coloca num pedacinho de carne, né? E disfarçadamente, tu não sabe quando que a pessoa vai envenenar o animal. Então, o que fazer? Primeiramente, que é crime também, né? Envenenar também é um maus-trato dos animais, se enquadra na lei. E o que que a gente pode fazer o adotante ou o tutor que tenha gatinhos? Infelizmente, nós temos que trancar nossos animais por causa desse tipo de pessoa. Colocar redinha nas janelas, limitar o acesso dele à rua. Ou o seu teu quintal, você pode colocar uma telinha até lá. E não deixar o teu gato, o teu cachorro ter acesso à rua. Isso é fundamental. Ele não vai morrer atropelado, ninguém vai envenenar ele. Ou pode muito risco, às vezes, alguém furtar. Tem muito animal abandonado, mas aí aquele que tem tutor, eles furtam. Sim. Ainda mais se é um animal bem cuidado, bonitinho. É fácil levar pra casa, né? É fácil levar pra casa. Tem sempre um número à disposição também, né? Que é muito fácil a pessoa fazer contato, sabendo do maus-tratos, sabendo de qualquer situação nesse sentido. Sim, então, pode fazer a denúncia através da Polícia Militar, 190, a Polícia Civil, 197. E o Fala Cidadão, que esse aqui é da Prefeitura Municipal, diz que denúncia, né? É 156 e tem também o 181, que esse aqui é nível nacional. Tem quatro números que a pessoa pode estar ligando e fazendo a denúncia. Ah, mas eu tenho medo de denunciar porque é meu vizinho e daí vou ficar ruim e tal. Tem a opção de você fazer a denúncia anônima, tá? Principalmente aqui no Fala Cidadão, aqui da Prefeitura Municipal, tá? Então, tem a opção de fazer. Ou pode entrar em contato até com a ONG, conosco, através do Instagram ou através dos nossos telefones, né? 99-118-9932-99123-9932. Que a gente repassa para os órgãos competentes. Nós não estamos mais fazendo esse atendimento de denúncia, até porque existe um órgão que é específico para isso, né? Sim. Então, a gente repassa para eles, acompanha. Mas a pessoa pode fazer diretamente a denúncia. A denúncia lá, né? Que nos órgãos competentes, como vocês dizem, porque a ONG tem essa função da proteção, do cuidado, do acolhimento, né, Silvana? Isso. Nós somos, a maioria é voluntários, né? Somos voluntários. E o que que acontece? Nós não temos tempo, né? Todo mundo trabalha. E a gente está mais na parte de castração e doação. E conscientização. Então, essa parte de denúncia e atender denúncias fica em cargo das polícias, né? Civil e militar e acompanhado do meio ambiente, né? Através do 156. E todo mundo vai, né? A partir da denúncia, fazer a verificação e tomar as medidas que são possíveis. E cabíveis naquela situação toda, né? Isso. Geralmente vai com veterinário junto, né? Já vai fazer um laudo, ver se caracteriza o maus-tratos. E vai acompanhado da polícia civil militar, né? E é lavrado o boletim de ocorrência ou flagrante. Agora, outra coisa importante que muita gente não dá muita importância, mas a castração também é fundamental, Silvana. Sim. Castração. Quem ama castra. Estamos dizendo também, estamos nessa campanha também. Vantagens, os benefícios de castrar. Reduz o risco de algumas doenças, né? Como o câncer de mama para as fêmeas, né? Porque elas entram repetidas vezes no Sil e não reproduzem. E dá câncer de mama. Ou dão aquelas famosas de injeção anti-Sil. Se é altamente cancerígeno, né? A pessoa deu... Vários tutores entraram em contato conosco, até pediram ajuda. A gente encaminhou para as clínicas aí, com preço mais acessível. Deram uma injeção e a gatinha estava com as mamas, tudo com nódulo. Nossa. Com uma injeção. Então, vai reduzir, vai prevenir isso aqui, o risco de câncer. Vai reduzir doenças zoonóticas, né? O risco de transmissão de doenças entre os animais e o ser humano, tá? Como a raiva e a leishmaniose. O controle também é uma medida importante para controlar a população. Por quê? Tem muito gato e cão. Nós não temos lar para todos, né? E daí o que acaba acontecendo? Acaba ficando na rua. Então, se você tem um controle, você tem menos animais, esses animais vão evitar de ficarem na rua, tá? Interação social. Os animais castrados, eles... É mais fácil, eles são mais sociáveis. Eles ficam mais calmos, mais tranquilos. Tanto gato quanto cachorro. E eles vão ter uma vida mais... Longa. Por quê? Vai contribuir para o bem-estar deles, evitando doenças, deles se envolverem em brigas, porque tanto o gato quanto o cachorro, o macho, principalmente, ele disputa território por causa das fêmeas, né? Ele briga com outros animais. Se o outro animal está infectado, por exemplo, o gato. Tem duas doenças bem... Com pato branco, mais ou menos 50% dos gatos tem. Que é a felve e a five. São doenças transmitidas por vírus e elas atacam o sistema imunológico do animal. E numa eventual briga por disputa, vai contrair esses vírus, tá? E também... São inúmeros benefícios, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas, enfim... Aqui tem um resuminho. Um resumo, né? Bem prático aqui. Que a gente percebe aqui. Reduz a marcação, a fuga, agressividade, risco de câncer, superpopulação. O dor na urina também, né? Fica com menos... O dor fica menos, porque a urina também é um... É um fator para atrair o... O outro... O casal... É o acasalamento e aumenta a vida do animal. A vida do animal também. Então, muito simples, muito prático aqui também. Tudo muito bem explicadinho. Agora, tem os adesivos também que vocês vão distribuir, né? De conscientização, usar no veículo, enfim, como decidir. Nós temos... Eu não tenho todos eles aqui, mas a gente tem alguns, né? São vários, né? Aqui, ó. A minha casa... Na minha casa, são amados e respeitados. Eu amo e respeito os animais. E a castração é a solução. É a solução. É, nós temos... Só trouxemos alguns aqui. São vários. Isso. A gente vai estar fazendo uma campanha só para os adesivos. Provavelmente vai ser na Avenida Tupi. Vamos escolher o dia aí. Um pedágio, tipo um pedágio, né? A gente vai estar distribuindo com os motoristas para afixarem os adesivos nos seus vícios. Com certeza. Para dar esse apoio à campanha também. Agora, para a gente já ir finalizando, né? Quando a gente entra nesse assunto que animal não é brinquedo, é exatamente para a gente falar de que a adoção consciente, sim, é muito importante. É, o que que acontece? Muitas vezes chega para nós, animal não é brinquedo. Vou levar para o outro lado também. Muitos casais adotam porque a criança quer. Mas você tem que ver se realmente a criança tem capacidade de ajudar a cuidar desse animal. É importante despertar o amor, o carinho. Mas a criança tem que ser ajudar o pai e a mãe no cuidado com o animalzinho ali. Muitas vezes as pessoas compram para dar de presente. E o que que acontece? A pessoa que vai receber o presente, nem sempre ela quer. Que ela tem vontade. Que ela tenha tempo para poder atender. Daí a gente diz não. E o pessoal não entende e fica bravo conosco. Eu sempre falo, quer dar de presente? Então, faz sim. Faz uma surpresa. Traz a pessoa até nós, não diz nada. Sete, ela escolhe. Ela escolhe. É, mas ela vai te dar um presente. Escolhe qual que você quer. E a gente faz a entrevista, dá orientação para ela. Tudo certinho. E igual o que está falando, não é brinquedo. A pessoa pega, às vezes acha que é um brinquedo. Ah, começou a soltar os pelos, não quero mais. Ah, fez xixi e cocô. É ruim de limpar, está com cheiro. Não quer mais. Não quer mais. Já descarta. Então, se compra um brinquedo. Compre um gato de pelúcia e um cachorro de pelúcia. Que é diferente. Não adote, né? Exatamente. E a gente percebe, né Silvana? Não sei se ainda é hoje. A gente já falou sobre isso. Dos animais pequeno porte, grande porte. A gente ainda tem essa dificuldade nos grandes portes que a gente vê aqui. São medianos esses dois que nós temos aqui, né? São medianos e mesmo assim está difícil de doar. Está difícil de doar. Aqueles ali também. Também. O que acontece? O que se percebe, Silvana? Hoje em dia, nos últimos tempos aí, as pessoas só nos procuram, geralmente, para adotar cão de pequeno porte, peludo. Tem que ser peludo. É, pelo. Já chega pedindo essas características. Mas por que será que as pessoas estão pedindo isso? Porque tem muitos de raça que são peludinhas e pequenininhas. Uma por causa do espaço e outra também, eles vão dar menos gasto com ração. Claro. Porque come menos, né? A gente entende isso. Não vai dar para uma pessoa que mora em um apartamento um cachorro enorme, né? Sim. Então vai ter dificuldade. É até ruim, até para o animal. Com cuidado, claro. Não vai ficar acomodado conforme precisa, né? E um animal de porte grande, além dele dar um gasto maior, ele tem que ter um espaço maior também. E é isso que hoje em dia está faltando. E volta a focar. Por isso que é importante nós castrarmos, para evitar de estar essas ninhadas aí que a gente não consegue adorar. É superpopulação, né? Superpopulação. Exatamente. E é isso que a gente fala já, que a gente conversava outras vezes, né Silvana? De você adotar, de você se preparar para ter um animalzinho em casa. Isso, a gente também fez aqui, nós temos aqui. Tem, olha você, a Silvana organizada, todo mundo organizado, olha só. Vamos mostrar para o pessoal de casa. Está assim, olha. Quando você vai adotar um cachorro, a gente tem os quesitos aqui para você se preparar. Quando você vai adotar um gatinho também, tá? Alguns requisitos que você tem. Tu tem que pensar, o teu espaço é fundamental, você tem o espaço para colocar esse animal, você consegue fazer a adaptação dele com outros animais, né? Ou a pessoa já tem gato, já tem cachorro, tem um processo de adaptação. Tem que ter paciência, né? Vacina e castração. Eu estou disponível, tenho recurso para fazer as vacinas e castração. Tem que levar muito a sério isso, né? Exatamente. Alimentação. Vou dar uma ração de boa qualidade. Hoje em dia tem rações assim, que são preços acessíveis, mas elas não têm muito o valor nutricional. Com o tempo vai dar problema no animal, né? Então não vale a pena, né? Os animais, os cachorros que precisam de banho, levar ele sempre, tomar banho, tosar quando é necessário. Identificação. Colocar uma plaquinha de identificação. O ideal é não ter acesso à rua, mas vai que ele foge, né? Fugiu. Se tem a plaquinha lá no telefone... É fácil, né? É fácil. Contactar com a pessoa, com o tutor. Transporte. Ah, eu vou passear, vou me deslocar para outra cidade, para outro município. Tem as caixinhas de transportes adequadas, tem as cadeirinhas adequadas. Até porque se a polícia rodoviária pegar, é multa, né? É norma de trânsito isso, né? É norma de trânsito. E previne também, em caso de acidente, que o animal vira... Sofrer ferimentos, né? Ferimento e entrar em óbito. E entrar em óbito também. Então isso são alguns cuidados. Com o gatinho também tem algumas coisas a mais. Tem que ter paciência. Às vezes você adota um gatinho maiorzinho e claro que ele vai ter medo, ele foi retirado da rua. A pessoa tem que ter uma paciência e respeitar o tempo dele, né? Claro. Higiene sanitária. O gatinho precisa ter a caixinha dele de areia limpa. Sagradamente isso, né? O gato é muito higiênico. No mínimo, duas vezes por dia, tem que limpar a caixinha. Olha só. Junta o cocô, coloca lá no vaso sanitário, uma vez por dia tira o xixizinho, uma vez por semana lava toda a caixinha, porque senão ele não vai ir fazer xixi e vai dar problema urinário no gato, tá? Vai acabar prejudicando o animalzinho. Eu já falei da ração, né? Alimentação, o barato sai cá. Comprar uma ração e investir numa ração de boa qualidade, que o vestido vai ficar doente. Arranhador. Tem que ter, é fundamental. Tem que ter. Você vai lá no teu sofá arranhar. Sofá da cortina, cadeira. Cadeira, tem que ter. A caixinha de transporte é a mesma coisa, se você vai no veterinário ou se vai se deslocar para um lugar com outro, sempre dentro da caixinha de transporte, porque o gato, ele não é igual ao cachorro. O cachorro você pode levar até na guia. Gatos, tem alguns gatos que aceitam guia, mas aí é acostumado, desde pequeno. A maioria não aceita e qualquer coisa ele vai se assustar e vai ter... Vai ferir também, né? Vai ter ferido, mas o caio se solta, né? Ele vai, enfim, curar. Segurança em primeiro lugar. Um ponto bem importante aqui. Tutores de gato que eles idam em apartamento, telem suas janelas. Muitos tutores de gato em pato branco têm gato e não tela as janelas. É um perigo. É um perigo porque eles caem lá de cima. Ah, eles vão cair. Cai. Ah, mas eu já falei, meu gato tem dois anos. Um dia vai cair. Por quê? Eles vão lá pra tomar sol no parafim. Às vezes passa um passarinho, um bichinho. Ele vai. É o instinto dele. É o instinto do animal. E vai cair lá de cima. Então, nós só doamos gatos. Principalmente gatos. É bom também pra cachorro. Mas principalmente gatos. Se o tutor reside em apartamento, precisa estar até lá. Senão a gente não doa. Também somos criticados por isso. Cuidados especiais. E também, sempre nunca é demais. Fazer as visitas regulares no médico veterinário. Levar ele e fazer. Se ele não, quando é adotado, ele não tem o exame de pivo em pélvio ou gato, levar a fazer o exame. Fazer as vacinas. E quando chegar a idade, castrar. As fêmeas que têm acesso à rua, cinco meses. Não é pra ter acesso à rua, mas vamos que mora em casa. Sim, é mais fácil. Então, cinco meses já dá pra castrar. Ou machinho ou gato, não. Oito meses, a nossa veterinária recomenda. Se não dá problema urinário antes disso. E, no mais, muito amor, muito carinho e muitos pelos pela casa. É isso. Eles transferem pra gente um amor incrível, né Silvana? Se você não quer ter pelo na tua casa, não adota um animalzinho, um cão e um cachorro. Sempre falam. É natural. É natural, vai se dar. É, exatamente. Eu sei que o assunto é bastante extenso, né Silvana? A gente ficaria muitas horas aqui falando, mas é importante. A gente trouxe aquilo que é mais pertinente, né? Tanto pra adoção, para os cuidados. E queremos te agradecer, tá? Por mais uma participação sua aqui conosco. Obrigada. Desta vez no quadro mosaico. E agradeço, agradeço a ti, agradeço a TV Estudesta, que sempre me dá a oportunidade aí de nós divulgarmos o trabalho da ONG, o nosso trabalho aí, em prol da causa animal do Pato Branco. Muito obrigada. É certo, obrigadão mesmo. E olha, no outro final de semana a gente volta com um outro assunto aqui no Mosaico pra vocês. Até lá. E olha, no outro final de semana a gente volta com um outro assunto aqui no Mosaico pra vocês.